Olá Brasil, olá Santa Bárbara do S, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, vem junto com o Nilson Araújo nesta manhã, nesta tarde, nessa noite de terça-feira às vezes você está aí na sua casa, acompanha a noite também aqui, às vezes não, muitas das vezes você que não pode acompanhar durante o dia, acompanha a noite, você participa aqui do nosso jornal através do WhatsApp que é o 997824426, vamos se inscrever aqui no nosso canal, vamos lá, se inscreva clique no gostei e ative o sininho, isso mesmo, olha aí, participe, compartilhe aqui o nosso jornal de hoje e eu começo falando, veja só, o que ocorreu neste final de semana aqui em Santa Bárbara do Oeste a família, ela faz um apelo aqui no Jornal da TV SB Notícias sobre o desaparecimento do instrumento do Pedrinho, o Pedrinho Sanfoneiro, qual que era o instrumento? A sanfona, então olha só, levaram, furtaram a sanfona do Pedrinho Sanfoneiro, então a família do nosso querido Pedro Macario, o Pedrinho mais conhecido como Pedrinho Sanfoneiro, faz esse apelo para a imprensa, para que a pessoa que furtou a sanfona do garoto possa se sensibilizar a devolvê-la Pedrinho se apresentou na noite de sábado, ali na rua da agricultura, conhecido como Bar das Árvores, né? Ele estava lá com os seus pais e após o término deixou o local com a família, encostou ali, né? O pessoal estava ali conversando, tal, né? E ele encostou ali o instrumento no lado e quando percebeu tinha desaparecido a sanfona Pedrinho Sanfoneiro é guiado aí pelo talento inconfundível de tocar sanfona desde pequeno E ficou famoso, né? Esse garotinho por fazer participações com artistas consagrados da música sertaneja Mas ele ganhou destaque em 2014 em toda a região quando participou do programa Mais Caminhos da IPTV no dia 18 de outubro e na época ele tinha três aninhos, olha o tamanho dele ali, pequenininho, né? O Violero Mazinho Quevedo foi até a casa dos pais na época para conhecer um pouco da história do Pedrinho mora lá no bairro Santa Rita Um orgulho para a cidade, para a família e que a família agora faz esse apelo Pela recuperação de uma companheira praticamente já de uma vida no início da sua carreira A da chonada sanfona Então se você encontrou, se você viu, denuncie Vamos tentar ajudar o Pedrinho porque roubaram, levaram a sanfona do Pedrinho Sanfoneiro É incrível o negócio desse, né? Como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa? Como que uma pessoa pode levar embora uma sanfona? Porque elas são grandes, enormes, né? A pessoa aproveitou o momento de distração ali da família e furtou essa sanfona Então coloca a imagem da sanfona para mim, ô Josué Esse modelo aqui, ó Se você a viu, se você sabe aonde está, denuncie Ligue aqui para o nosso programa Entre em contato conosco Olha aí, ó Sanfona idêntica a essa aí, ó Essa aí está mais atualizada, né? Aí, ó Grande Pedrinho, um abraço Beijão para você, garoto Esse menino aí eu vi, eu vi ele nascer, praticamente Vi ele nascer Eu tive a oportunidade de... Nós nem éramos ainda da comunicação, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com os pais do Pedrinho Quando a gente era garçom, né? Está pensando o quê? Está pensando que tudo cai do céu, ô produção? Hein, Jojo? Está pensando que tudo é mil maravilhas? A Araújo aqui já passou, né? É, poucas e boas, né? E trabalhamos bastante, graças a Deus Com muita honra e com muita gratidão E lá nascia o Pedrinho Então esse menino aqui Esse menino aqui é uma bênção, né? E por favor, você que roubou Você que levou essa sanfona Instrumento de trabalho, né? De aprendizado Desse menino Que hoje É referência É um orgulho Para as pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste Devolva Devolva Porque quem faz isso Esse tipo de coisa Para mim é bandido É criminoso É ladrão Né? Tem que ir para trás das grades A gente vai achar essa sanfona assim, viu? Vamos achar essa sanfona Olha, a cabeça de um bebê Foi localizado na cidade de Paulínia Meu Deus do céu, hein? Foi num... Foi aonde? Foi num lixão, é isso? A polícia civil Localizou Agora investiga É... A cabeça encontrada Por funcionários De uma empresa de reciclagem A Estre Ambiental Na Avenida Orlando Vedovelo No bairro São Bento O resto do corpo Não foi localizado pela polícia Até o momento Olha, estava aí, ó Imagina aí, ó É uma empresa de reciclagem E quando O pessoal estava separando lá Os produtos Acharam a cabeça de uma criança Que barbaridade Né? Que barbaridade O aterro de lixos É... É... De várias cidades da região É que vão pra... Pra esta administradora Que é a Estre Segundo informações A polícia militar Não foi acionada Até o local A área foi totalmente isolada Para a perícia E agora É... A polícia está investigando Esse caso, né? Mas que brutalidade, né? Que... Que coisa Né? Então, para que a polícia Encontre É... É... Este criminoso Essa pessoa que fez isso também Que mundão que nós estamos Pelo amor de Deus Vamos falar coisa boa Vamos falar coisa boa Minha gente Muito obrigado A você que colaborou Com a campanha da feijoada Do Lions Club Isso Olha, a campanha Esse final de semana Foi um sucesso E os voluntários Comemoram Estão satisfeitos Eles comemoram O apoio, né? A uma entidade Que atualmente Tem um papel Fundamental Na nossa sociedade Que é ajudar E acolher Né? As famílias Que vivem em situações Mais vulneráveis Em nossa cidade Foi uma ação realizada Como eu disse Pelo Lions Club Centro e Pérola Beijão carinhoso Para vocês Aí, ó A galera Os voluntariados Né? O pessoal aí Que trabalha Voluntariamente No Lions Club Tem parceria Com o Rotary Também aqui De Santa Bárbara do Oeste Um abraço Para o seu Mauro Pierre Que foi Que veio aqui No Grupo Brasil De Comunicação Até para nós Divulgarmos a feijoada E é isso aí Nós temos que ajudar Entidades como essa A A A A A Arrecadar Recursos Né? Para ajudar Continuar Com esta missão Que é ajudar As pessoas Que mais precisam Parabéns Ao Lions Club Centro e Pérola Bom Estou ficando por aqui Para vocês aí Uma ótima terça-feira Lembrando que daqui a pouco Logo mais As duas da tarde Nós teremos hoje Sessão Na Câmara de Vereadores Aqui de Santa Bárbara do Oeste Fique ligado Porque informações Em primeira mão Você tem sempre aqui No Jornal Da TV SBN E mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal